E é isso aí rapaziada, a motoca já está pronta aqui, preparada, vamos fazer um passeio agora para Santana do Deserto e depois vamos para a Volta Rebonda. Sabadão bonito de sol, estamos indo até Itaipava, vamos encontrar com os amigos ali, depois vamos até Santana do Deserto, a previsão é para a gente almoçar por lá e mais tarde vamos para a Volta Redonda, no encontro de motociclistas que vai acontecer lá em Volta Redonda e vou tentar filmar um pouco para vocês, mostrar um pouco aí do evento e da viagem para vocês, beleza? Acompanha aí, se não for inscrito já se inscreve no canal, deixe seu like para fortalecer e vamos com a gente. Caraca, Ducati, multi-estrada, top hein? É isso aí rapaziada, estamos aqui em Itaipava, frente à boutique do motociclista, está tendo um evento aqui, uma musiquinha ao vivo, promoção aí de capacetes, acessórios, várias motos, pessoal do Bravo Mike, todo mundo reunido aqui. A gente vai sair agora, vamos para Santana do Deserto, rapaziada da banda aí, arrebentando, coquetelzinho rolando, é isso aí. Muitos equipamentos aí de qualidade, show de bola. Muitos acessórios bacanas, bora! É isso aí! O tique do motociclista! Itaipava, em frente ao Shopping Estação aqui de Itaipava. Vamos nessa! O bonde já está se preparando para partir. Muitos acessórios bacanas, bora! Paradinha para o amigo abastecer, agora vamos seguir viagem. E aí? Foi! Não, é pior, vamos pelo pedágio. É seis reais, você vai pegar muito quebra-mola. É isso aí, agora vamos pegar a BR-040, sentido Santana do Deserto. Estamos em oito motos, vamos encontrar com mais um aqui ali embaixo, são nove motos. Ah, o nosso camarada já está ali, ó. Vou integrar o bonde agora, está ali na frente já. Mais duas motos aqui atrás de mim, e mais seis aqui à minha frente. Paramos para dar um confere. Todo mundo aí? Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Agora vem a parte chata, pagar pedágio. Ninguém merece! Você pode ir ver se. Você não quer estar em frente? Tem uma울 a hora em casa? Os doutinos estão em frente, mas um mundo está no pari. O Renan tá falando sua moto, olha como é que a estreia Olha, olha essa moto, tá tremendo, a suspensão tá ruim, eu falei, pô, a gente não entendeu ainda Alexandre Mello, Renato e Sayonara, sua vez Tron Serginho e sua Shadow 600 Na frente do Serginho ali com a Vestrão tá o Tristão Essa não é uma moto boa, é a Shadow 600 Vamos lá, Serginho Tristão Renato Demelo Belo Ricardo e Márcia Erika Simétrio Erika Olha! Olha! É isso aí Olha o bonde aí Nós vamos agrupar Vamos seguir o nosso líder lá O cimétrio Até chegar no local onde a gente pretende almoçar Chegamos a uma cidadezinha aqui Que eu não sei qual é Não sei se é Levi Gasparian Vamos ver se dá pra ver alguma placa de carro aí Que me indique que cidade é essa Que me indique que cidade é uma cidadezinha aqui Que me indique que cidade é uma cidadezinha aqui